Nossa tio, cê isolou a bola Ah, tá de boa, é só pedir, acho que é um tal de Jorge que mora ali Ah, demorou, vamo pedir Ô, de casa O que que vocês querem? Hã? Quem tá falando isso? Ei, eu tô aqui Ué, aonde? Ah, tá ali Você é filho do Jorge? Chama seu pai Eu moro sozinho, que isso rapaz? Essas crianças brincam demais Faz um favor pro seu tio, pega a bola que aqui caiu Depois eu pego, eu tô comendo agora Caraca, dá um teco Tá lá, né? Meu burger Agora vocês vão sofrer uma consequência avassaladora Que isso? O que que ele tá fazendo com aquele cabo de vassoura? Receba! Eita, valeu, eu precisava limpar o dente Ah, vocês tão achando que eu sou criança só por causa do meu tamanho? Ué, como assim? Agora se prepara que vocês dois vai tomar um banho Caralho, ele pegou um baldinho Toma! Nossa, parça, que fofinho Tá, mas agora falando sério, pega a bola lá pra nós, por favor Depois de cada insulto, depois de vocês não perceberem que eu sou um adulto A gente percebeu sim, a gente tava só brincando Ah, então toma a bola aqui de vocês Aê, valeu, agora cê tá convidado pra nossa festa Obrigado por me levarem a sério É nóis Toda vez dessa mesma história, né? Esse moleque não cresce